Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje postaremos a cifra melódica da canção You Waze Me Up. Eu acho que é assim que se fala segundo o Google Tradutor. Não é assim não. E este foi um pedido da Deise, então se você quiser fazer o seu pedido também, vá lá em joanir.com barra pedir que eu te atendo mais rapidamente. Esta música é bem pequenininha, então não vou repetir ela. Ela está bem fácil, se você tiver alguma dúvida, você pode aqui alterar a velocidade do vídeo e deixar ele mais lento. Mas assim, acho que não vai ser preciso porque ela é bem fácil de se tocar, é bem conhecida também. E tem uma versão brasileira também, vocês podem pesquisar depois, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Então vamos lá tocar You Waze Me Up. E aí 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 E este foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar seu like aí abaixo, comente o que achou e compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Então é isso, nos vemos nos próximos vídeos. Transcrição e Legendas Pedro Negri